Canal Dublo Imitando apresenta Você sabe qual é a mais nova música do Flamengo? Levigol, levigol Del Valle, São Paulo, e agora o Galo Não aguento mais levantando a pé Adeus, Chica Nunca mais vou sentir cheirinho João, que fuleiraje é essa? Eu não sabia que você era mulambo Oh, carro do leite Ai, infeliz das costas oucas Vou assustar quem tem coragem. Você acha que eu ia perder a oportunidade de frescar com o Zorubu? Sabe quem abriu a porteira? Quem? Sacha Meneghel. Mas ela não jogava vôlei? Rapaz, esse queno tá danado. É o artilheiro do galo. Olha essa puxada. Terceiro gol do galo. A filha de Xuxa de novo. Olha essa enfiada de bola. Esse goleiro não era o novo paredão do Flamengo? Era, mas parece que essa parede é de alface. É, mais uma vez os mulambos saíram mais judiados que ovo de ciclista.